Música Pesci captura cidadão Ida, nebe desconfia e envolve a caso a extorsão sexual online. Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, captura ou na cidadão Ida, o inicial ICCL, que desconfia e envolve a caso a extorsão sexual online, nebe macdurante na viral e na rede social. Cidadão ICCL captura basic recinto quartel geral penitente que colidilhe, quinta semana ne, banheira vítima barra toqueça e a pensic. Dadaun, cidadão nebe comete e a acto a extorsão sexual online, detém e acelha a polícia durante o recinto no Ressinroa, Moloque apresenta o primeiro interrogatório e o Tribunal Distrital de Lim. Caso defaça ou caso em bê macdurir termos criminologia, vai bem em abolo de an cyberbullying ou groming. Em bê macdurante dani viraliu e etania media social, maneira suspeita ou autor Cira, tenta liu-se media idanei, ato, ouinça ato bele, halo, relação específico, colega, liu-se media social, hafoem idanei, autor Cira né, hakbe sigan, convence, ouinça ato retan documentação no si vítima, no russi documentação no meu mahirahetan, depois suspeito, tenta, exige, ou russu, vítima, ou de bele, fô, material, tanto mos, sassan siracelo, ou de atingiba, ninha, objetivo, anbema, ninha lança ela, e a media social. Durante idanei, ita acompanha, dite, a media social, maibê, pratica idanei, lá atiáu, hafoem, vitima balu, hatou, ninha, situação idanei, maitanei, servizio, investigação criminal, depois, hamutuco, vítima, servizio, investigação criminal, identifica, no localiza, suspeito, em, e a parte limancaro, ita, captura quedas, e a área, besiga, comando geral, mais ou menos, cem metros, não, agora, nada, submetê-la, para o processo, investigação, tamba, lhe use oportunidade, idanei, apelamos, para a itania, comunidade, lhe lhe, utilização, média social, tamba, balu, utiliza sala, não, ou, insa, atu, bele, descredita, e, tenei, dignidade, mudar, cidadão, mudar, timor, oan, tantos, mudar, humano, onde, não, será, bele, retan, lucro, o benefício, ou, se, atividade, em, bem, mais, será, halo. Enquanto, o caso, não, registra o número crime, zero, ida, ida, cia, barra, ringrua, ronu, singrua, pensic, na, para o saber Agustín da Costa, Gement.